Eu menti pra vocês, e eu não tô aguentando mais carregar essa mentira. É por isso que hoje estou aqui já no helicóptero, me locomovendo para a cobertura mais insana da cidade. O meu corretor, que é também meu advogado... Peraí, rodas, recolher! Agora sim, coisa linda, hein? Está na cobertura me aguardando, e eu espero muito ouvir boas notícias. Só que a gente tem um probleminha. Pra eu conseguir pousar ali, vamos ter que ir na sabedoria e na calma, né? Rodas, apareçam! A cobertura é aquela ali. E eu tinha dito que eu comprei ela, mas na verdade eu não tinha comprado. Simplesmente invadi pra deixar o meu filho ali dentro, que é um lugar menos, vamos se dizer, mais seguro pra uma criança ficar. E não lá na nossa organização, né? Então é por isso que a gente vai aqui com sabedoria. Parece que ele tá ali já, ó. Eu tô vendo um pontinho branco. Será que é o meu advogado? Meu advogado corretor? Depois que ele foi preso, ele prometeu pra si mesmo. Não, nunca mais serei preso. Ou seja, estudarei para a advocacia. E ele tá ali parado, hein? Ele é corajoso, hein? Ó! Deu um soco no ar. Ele tá louco. Ele tá louco, véi. Será que eu vou conseguir pousar? Ó! Vocês viram que tem uma pessoa aqui dentro comigo, dentro do helicóptero, né, pessoal? Fui olhar pra ti, Antony, e perdi o controle. Pouso perfeito. Bom dia, Ted. Bom dia, meu querido chefe. Me diga, conseguiu comprar essa linda cobertura? Enquanto a gente vai mostrando e olhando ela de perto de novo, vai desembuchando, Ted. Então, se eu fosse o senhor, eu não ficaria muito contente com as notícias. Como assim? A gente ofereceu 70 milhões, ele quis 140. Mas, eu achei outro localzinho muito melhor. Como assim? 140 milhões nessa cobertura, Ted? Depois de muito trabalho e colocando a rapaziada da nossa trupe pra trabalhar, pagando salário tudo em dia, o que que nós é correto? Nós estamos com 22 milhões. 140 milhões, tá muito distante, Ted. Inútil! Não te preocupa. Tem um lugar muito melhor pro senhor. Um lugar muito melhor? É. Por 100 milhões. Mas olha só. Aqui tem a vista do Cristo. Olha só essa vista incrível. Só que 140 milhões tá muito distante. Antes de eu decidir qual que eu vou ficar, vamos até lá, Ted. Bora. Vamos por dentro da casa aqui, ó. Sempre que eu quiser entrar aqui, eu vou entrar, mano. Se o dono da casa quiser resolver, nós resolvemos. Bratadeira, galera. A casa é do cara. Eu não quis vender, então é isso. Triste, porém, um fato. Eu vou no toque. Primeiramente, essa mansão tem lugar pra nós pousar o nosso pássaro de ferro, Ted? Tem de sobra. Apertem os cintos, pessoal. E é pra que direção? É pra direção da fata. Marquei, marquei. Segue reto aí, um pouquinho mais pra isso aqui. Melhor descer um pouco. Olha ali. Caraca! É isso aí. Eita, tô vendo que é grande, hein? Tô vendo que é grande. Ali o L. Caraca, o que que é aquilo ali? Luan Clash War? O que que é aquilo ali, Tets? O vendedor, eles... É... Um grande fã do seu trabalho. Caraca, eu não acredito, velho. Eu não acredito nisso, que a casa tem ali uma parada girando. Caraca, eu não acredito nisso. Eu amei essa casa, meu corretor. O senhor sabe que eu só faço o melhor. E com certeza tu não viu nada ainda. Só pousa e me acompanha. Então, pousar não é tão fácil quanto parece. Apesar de eu ser um piloto incrível. Incrível. Olha isso, velho. Eu quero ver tudo. Caraca, que casa gigante. Uma mesa aqui fora. Olha, eu amei a vista. Aqui a gente consegue ver o nosso pessoal fazendo rota. Que insanidade. Eu quero ver todos os detalhes dessa casa, mano. Tem uma academia aqui, ó. Me mostre, corretor. Caraca, uma piscina interna. Olha isso, essa piscina interna, cara. Água quentinha, eu as moei. Sai da piscina. Vem aqui puxar uma musculação. Oh, o cara é fã dos Jack Chan, dos Rock Lidos. Caraca. Grande Bruce Lee. Bruce Lee. Alguém me fez um pix de um real. Tá achando que eu tô falido, é? Olha isso. Tá aí a casa, não vai me mostrar? Quero ver a casa. A casa onde ele pode te mostrar. Eu mostrei pra ele antes. Ele falou, é isso aí. Eu falei, aí sim. Valeu, Tets. Cara, eu quero ver cada canto dessa casa aqui. Ó, aqui tem mais uma salinha aqui pra gente conversar, fazer uma reunião. Que da hora, velho. Essa casa é gigante, mano. Caraca, uma porta automática que tem uns vinhos aqui. Que nós vamos chamar cremosa, né? Ó. Caraca. O nosso tesouro e o nosso baú. Que da hora, velho. Olha o cofre. Aquário, cassino. Eu só não gostei dessa caveira aqui, ó. Se nós fechar negócio, o cara vai ter que tirar. Manda tirar essa caveira. Tem mais um cofre aqui também. E é quanto que tá essa casa? De acordo com o corretor, ele disse que tava 100 milhões. 100 milhões? Aham. Eu tô com 22 milhões. Tem um troco aí pra me emprestar, Antony? Eu tô com 100 mil. Eu quero ver a logo lá em cima. Cara, tem tanta coisa pra mostrar. Tanta coisa pra ver que eu tô perdido aqui, tá? Que casa gigante, velho. Vamos ver pela entrada. Caraca, tem um subsolo aqui. Vamos ver o que tem nessa porta. Um banheirinho aqui, né? Um banheirinho de boa. Eu não acredito nisso. Um boliche. Caraca, eu asmorei isso daqui. Um boliche. Eu só vou querer mudar os quadros. Essa casa já é minha. O cara que tá querendo vender é espertinho, hein? Um cinema. Meu Deus. Dá pra nós ver os vídeos do canal aqui, o Netflix. Já me aconcheguei aqui. Caraca, Antony. Caraca. Olha só. Ali, ó, tem máquina pra pegar suco, refri. Tudo de graça. Só pros meus amigos. Sua casa tá incrível. Cara, vamos ver o segundo andar dela. A gente viu térreo, só que eu não vi a garagem ainda. Mano, eu tô de cara com isso daqui. O meu corretor Tetz, depois que ele virou advogado, ele tá com os contatos quentes, hein? Tem alguém vindo aqui? Será que é o dono? Olha ali a logo, velho. Quem é? Opa. Opa. Tem uma de mim? Lembro. Tu entrou aqui nessa residência sem nenhuma autorização, pô? Não, é que eu vi a logo do Clash Orders muito fodele. Pode ficar aí, então. Beleza. Galera, como a casa ainda não é minha, eu não posso mandar ele sair. E ele disse que é fã do Clash e aí parte o coração, apesar de agora eu ser o formiga. Caraca, esse aqui é o segundo andar. Uma sinuquinha aqui. Provavelmente aqui deve ser os quartos, né? Caraca, olha só esse closet. Caraca, olha o tamanho desse quarto. Meu Deus. Essa casa tá simplesmente surreal. Essa sacadona gigante aqui. Olha só, mais uma sala aqui. E aqui fora? Dá pra ver as estrelas no telescópio. Ficar sozinho aqui nessa casa deve dar até medo, né? Dá pra ver até a polícia daqui. Olha lá, brigando, a polícia capotando ali. Onde? Lá na frente ali. Caraca. Tá com o pneu furado pelo visto. Tá derrapando? Então. Nossa. Esse quarto eu gostei. O que você sabe de me dar esse quarto aqui? Só quer o quarto melhor da casa. Tu tá ficando louco, velho? É por causa da pista. Eu posso deixar tu dormir aqui, Antônio. Aqui nesse sofá aqui, ó. Isso aqui, dormir nesse sofá aqui é uma baita coisa boa, hein? Tem TV, tem tudo aqui, ó. Tem até uma mini cama aqui, ó. Um PC aqui. Esse quarto aqui tá top. Nem é quarto, né? Mas... Vamos ver. Banheiro car... Caraca. O banheiro é gigante. Tá louco, é? Ó, Antônio, tem esse quartinho aqui pra ti também, Antônio, ó. Cadê? Privacidade, ó. É um quarto que tem, ó, um closet bem grande, ó. Caraca, velho. Tem banheiro? É óbvio, olha só o tamanho do banheiro. Cara, gostei. Quer esse? Eu quero. Não, esse aqui eu acho que eu vou dar pro cat esse quarto. Ah, tá. Esse quarto aqui pode ser meu? Pode, pode. Esse aqui não tem suíte. Demorou. Esse aqui pode ser o teu, então, Antônio. Ó, e na frente do teu quarto... Cara, eu achei que a casa... Ó, tem... Ai, a tua suíte tá aqui, Antônio, ó. Cadê? Caraca, velho. Até banheira tem, mano. Pô, valeu, João. Caraca. Eu achei que a casa tinha só um quarto e me surpreendeu. A casa tem muitos quartos. Olha esse quarto aqui. Esse daqui vai ser de quem? Ainda não sei. Primeiro eu tenho que juntar 100 milhões pra conseguir comprar, né? Ó, tem até um escritório. Nossa. Esse escritório vai ser meu, olha só. Olha essa sala aqui gigante, velho. Eu tô de cara com essa casa. Aqui é a garagem. Só pode ser. Caraca, o Antônio entrou naquela porta. As portas são tudo... Eu tô em choque. Aqui é a garagem. Eu tô em choque. Olha isso. Ô, Antônio. Ô, aí tu brinca, né? Dá pra tirar os carros e deixar os carros aqui de decoração. O Papi Clash venceu na vida, galera. Deixa eu ver como que fica todos os meus carros aqui. Caraca. Será que o meu Jeep passa aqui nessa garagem, velho? Vai bater, Antônio? Vai bater? Não. Eu acho que não. Garante? Acho que sim. Pode ir. Aí, ó. Caraca, foi feita pra minha casa, hein? Olha só. Ai, bateu. Bate só um pouquinho no teto. Nada que o mecânico não consiga arrumar. Caraca, velho. Essa garagem aqui parece que ela tem até uns equipamentos de mecânica aqui do lado. Olha só que cena maravilhosa. Vamos esperar o dia nascer pra gente ver a vista aqui da garagem, se é bonito ou não. Meu carro favorito. Eu já tô mexendo aqui nas peças. Tá soldando? Tô. Mentira, velho. Pra consertar os carros. Mentira, velho. Como que tu consegue fazer isso? Eu sou mecânico. Caraca, para de soldar que dói até o olho, Antônio. Agora é só esperar o dia amanhecer pra gente ver se a vista da casa é linda ou não é. Cara, eu vou até pegar meu carro pra ver como que entra na casa, que eu não vi o portão de entrada ainda. Lá de cima eu vi que tinha um caminho do helicóptero e era bonito, hein? Vamos pegar o nosso carro mais caro. A nossa Porsche. Coisa linda, hein? Uma Porsche 918. Caraca. Olha só isso, velho. Olha o caminho da casa. Meio que tem uma estrada, mano. Tá trancado ou tá aberto? Tá trancado. Olha isso. Não. Tem que acostumar a andar devagar aqui, hein? Que coisa maravilhosa. Tu que quer comprar aqui? É que eu vi os caras falando que eles querem sequestrar aqui, sei lá. O quê? Caraca, Antônio. Tá sabendo de alguma coisa disso? Olha o que ele falou. Eu não tô sabendo de nada. Uma casa desse tamanho aqui, eu ficar aqui sozinho vai ser meio perigoso, Antônio. Ah, mas nunca vai estar sozinho. Desembucho, o que que tu ouviu mais? Eu vi um carro de cabeça de tigre falando sobre a logo, os caras construindo, que eles iam assaltar essa casa aqui e sequestrar o dono dela. Caraca, será que o meu advogado tá corrompido? Ah, não sei se ele faria isso. Tu tem alguma coisa a ver com isso, Antônio? Jamais, eu nunca faria isso. Tu sabe de tudo isso porque tu fica sempre andando aqui na redondeza dessa casa, é? Isso, isso. Tu já trabalhou aqui? Nunca, nunca, nunca. Grandes poderes, grandes responsabilidades. De qualquer maneira, eu não tenho condição, galera, de comprar essa casa ainda. Apesar de ela já tá com a logo ali, ele colocou pra me comprar, né? Mas, ó, o dia tá amanhecendo, é 5 e 40 da manhã. Olha só que lindo aqui, que lindo! Agora tá vindo o 00 aqui. Já vou botar a moral nele, ele vai ver. Caraca, o mano formiga tá portando os malotes! Esse 00 que tá vindo aí, ele é proprietário de uma oficina de pintura. Eles pintam o carro de invisível, se é que me entende. Não acredito, é o Antônio. Ninguém tá vindo aqui na frente. Pode aguardar que uma hora alguém cheguei. Beleza. Demorei, mas cheguei. Tudo bem, posso entrar? Ó, chegou, chegou. Rapaz, tive que pegar uma estrada de terra pra chegar aqui. Barbie? É eu mesmo. Eita, pode entrar, pode entrar, meu amigo. Pode ser, sim. Ô, essa X7 é linda, hein? Nossa, e ela tá rápida, tá? Nossa, agora que eu faço uma moral com o 00 da faca de pintura, mano. Que transparente. E aí, meu amigo? Bem-vindo à minha futura residência. Humilde, né? Bem humilde sua residência. E é por isso que eu te chamei aqui, pô. Tu é o 00 da fabricação de pinturas transparentes, não é mesmo? É isso mesmo. E eu te chamei aqui porque, assim, eu sei que tu tá portando o pataco. E pra mim adquirir essa residência eu preciso de 100 milhões, cara. Eu só tô com 20. Não quer me emprestar 10 milhão, não? Agora, fala o Pix pra mim. É sério que tu vai me emprestar 10 milhões? Só fala o Pix pra mim. Mentira, velho. Já caí instantâneo, caí na hora. Mas calma, calma. Antes de me emprestar, como que vai ser as condições pra mim te pagar? Tá muito fácil isso. Ah, vamos fazer o negócio, né? Vamos, tu sabe que antes de tu me emprestar é bom a gente ver como que vai ser esse juros aí. Eu não tô podendo pagar muitos juros. Não vou por juros nenhum, desde que você me ajude com algumas missões que eu tô aí na cidade. Demorou. Eu topo. Eu vou precisar. Não vou nem querer saber que missão é. Pode falar. Que missão, que missão? Eu vou precisar dos meninos porque, assim, eu acabei sofrendo, né? Umas percas aí na família. Não sei se você ficou sabendo. Eu tive algumas baixas aí de contingente. E eu vou precisar de alguns meninos seus futuramente bom de bala. Ixi, bom de bala tá faltando, né? Tem um do seu lado aqui. Tem um, tem. Esse daqui é tão bom de bala que, olha só, na mãozinha ou no pezinho, tu prefere? No pé, no pé. Na mão. Ai. Mas então, Barbie, olha só, fiquei sabendo o que aconteceu com o Miranha e eu queria ouvir de ti. O que que aconteceu? Então, começou muita brincadeira em lado de 02, sabe? Sublíder, eu acho que, assim, é pra ser uma coisa mais séria, não é pra ser muito brincadeira, ficar batendo em amigo, roubando amigo ali dentro, sabe? E sabe o que que eu percebi, cara? É que, assim, pra quem não sabe, o Miranha era funcionário parceiro aqui do Barbie. Miranha que já trouxe muita grana lá pra nossa org com seus amigos indo comprar brinquedinhos de ar soft, tipo assim, ó. Então, sabe o que que eu percebi do Miranha? Ele chegou lá na nossa org e falou assim, ó. Então, Clash, tô querendo abrir a minha própria faca e tal, e aí ele viu que não conseguiu esse caminho de abrir a própria faca dele. E aí ele lançou pra mim, então, eu e meus amigos queremos ser gerente. Ele queria entrar pra mim, tu acredita nisso? Não, então, o que aconteceu? Eu até avisei ali uma parceira que faz lavagem, sabe? Lavanderia de roupa. Eles fizeram a mesma proposta pra ela. Tu sabe que aqui, ó, nós zero zero é pelo certo. Roubou uma família, quem garante que não vai roubar outra, meu amigo? Não, eu chegava sim, porque assim, meus meninos, qualquer um pode fazer pintura, tá? Eu liberei lá, porque como eles são parceiros meus, qualquer um chega e faz pintura. Chegava um menino um pouco mais baixo que a patente dele, ele ia lá e roubava o carro dessa pessoa. Ah, entendi, ele pegava a grana do cara pra ele? Pra ele, e aí se a pessoa fosse lá e reclamava, ele dava um jeito da pessoa desaparecer, entende? Caraca, então o Miranha só tinha aquela barriga lá e era um mentirosinho. É um cara perigoso ele, hein? Não, ele é bem perigoso. Não só ele, tá? Mas seis que estavam comigo eram todos perigosos. Então agora tu tá meio que desfalcado lá? Não, era uma máfia que tava ali, que começou, e estavam querendo pegar minhas coisas ali. Entendi, eles estavam te rapando, né? Sim, eu não tava percebendo, né? Aí eu precisei de uma outra pessoa pra abrir meu olho em questão a isso. Caraca, mas... Porque assim, como eu não fico muito lá, eu fico mais fazendo, né, parceria com as outras famílias, a gente vai e faz uma açãozinha ali, uma ação ali, a gente não fica muito tempo ali dentro, né? Entendi. C-00 é um trabalho difícil, não é? Não, é complicado. Cês acham que é fácil, galera? Não é fácil, não. É difícil. Eu conheci o Miranha primeiro, não vou mentir, foi ele que me apresentou lá a pintura de vocês e, ó, trabalho de qualidade. A cor de gelo, ó, derrete instantaneamente e é lindo de se ver. Só que, se ele golpeou o próprio patrão, ele não vai mais poder entrar no nosso portão lá. Demorou, Antony? Já avisa todo mundo lá. Demorou, já vou avisar. Mas, ô, é muito bom saber tudo o que aconteceu, porque passou na minha cabeça em colocar ele lá. Só que eu pensei, não, primeiro eu vou perguntar pro 00 da onde ele tava. Porque, assim, ó, eu sou igual você. Se roubou a própria família em outro lugar, o que garante que ele não vai fazer de novo? É. Por isso que agora eu tô tentando ver o currículo de todo mundo que eu vou pôr ali na minha pintura, sabe? É, é uma boa estratégia. Mas vamos mudar do assunto, da água pro vinho. O que que tu achou dessa casa? Vem aqui, ó. Chega aí. Eu gostei, eu gostei dessa casa. E como que você conseguiu ela por apenas 100 milhões? Então, eu tô... O meu corretor, ele é advogado, né? E aí, mas tem um rolo aqui. Eu tô achando que isso aqui é tudo um rolo pra me pegar, pra me capturar aqui. Certo. Eu tô achando que aqui tem câmera, que instalaram câmera implantada pra pegar o meu negócio e me botar na cadeia. Foi exatamente isso que aconteceu, né? Exatamente, a casa é minha. Me pescaram certinho. Sim, sim, eu vou ver com ele se ele faz em 4 vezes de 25 milhões. Certo. Tô quase juntando os meus primeiros 25 milhões. É porque eu tenho que deixar um bom recurso lá no cofre, pros trabalhador conseguirem coletar as metas, né? Sim, você tem que ter um caixa bom, né? Mas aqui a casa é bem grande. Ali na frente, ali, ó, tem um heliponto ali, que dá pra pousar o helicóptero. É, eu pensei em vim de helicóptero, mas eu pensei, opa, será que... Não acredito que tu fez 10 milhões pra mim. Pingou, pingou? Meu Deus. De 0,0 pra 0,0. Tu me dá quanto tempo pra mim te pagar, mano? Rapaz, o tempo que você precisar de caixa, assim, eu garanto que eu tô bom. Não tá ruim, não. Nossa, 10 milhão no Pix? Eu chamei o cara certo. Nossa. Porque ali, na minha família, ali é o que eu falo. Passa na frente ali, da minha família, umas 1.600, 1.700 pessoas por dia. Caraca, tu tá botando muito. Imagina que cada uma delas traz, no mínimo, 300 mil de lucro. Cada uma. Quer voltar de helicóptero? Eu vou mesmo. Eu tô com o toque, hein? Eu tô com o toque, hein? Cheguei. Olha só. Tu tá com o parafal? Não, não. Eu tô sem. Então, nós vamos passar lá que eu vou te dar parafal e munição também pra abater da dívida. Essa parafal... Eu não tô mais fechado com a Corleone. Faz tempo que eu não apareço lá. Essa parafal aí, sabe como que nós desenrolou? Eu vou te abater na dívida. Eu vou te abater na dívida 1 milhão, pode ser? 1 milhão na nossa dívida? Fechou. O cara não gosta de ficar devendo. Tu já percebeu, né? De 7,5 milhão vai cair pra 6,5. Aí eu vou te dar parafal lá. Chega aí. O teu carro pode ficar ali, tá seguro ali. Ninguém vai pintar ele de transparente. Até porque eu acho que o único que pinta é tu, né? O único que tem pintura aqui sou eu e os meninos já sabem já, que aquele ali é especial. Ah, eu já tô vendo que eu vou ter que comprar uma X7 branca, papai. Que aí ninguém vai também pintar ela. Então, se quiser, a gente pode fechar uma cor da minha pintura. O carro, os seus ali, a gente não pinta. Os carros azuis? É, a gente vê, né? Porque a gente consegue ali dar uma olhada no carro quem é de quem. E a gente não pinta de vocês. Nossa, da hora. É, vou te falar... A gente pode fechar essa parceria, hein? Claro, a parceria já tá fechada, pô. Eu vou falar uma parada pra tu, mano. Fiquei bem chateado com o que aconteceu com o Miranha, né? Gostava dele, pô? Então, eu até gostava muito dele, que eu chamei ele de campo, né? Porque você sabe que quando a gente dá PD, ele tem que esquecer totalmente da vida dele passada, né? Eu até falei com o Miranha, eu negociei com ele. Eu não ia dar PD nele, tanto que ele não levou PD. Ele saiu pela porta da frente, normal. Porque eu gostava muito da amizade dele. Só o que ele fez comigo ali, né? Acabou prejudicando. É, eu acho que, tipo assim, só não se dá jeito pra morte, né? O resto, nós tudo resolve. O certo era vocês conversar, ficar de boa aí. Não sei se tu... Não, eu já tentei já. Eles não estão dispostos a conversar comigo. É, comigo também não vão estar, então. Porque eu também não vou querer. É, eles são o zero-zero da grota. Nosso último voo não foi tão bom, mas essa experiência foi boa, não foi? Essa experiência foi boa. Foi bem aterrissado, gostei. Chega aí, chega aí, meu brother. Essa sala aqui é um pouco ruim de ouvir. Espera aí que eu vou pegar ali a parada. Pessoal, tem três parafalos. E é uma arma extremamente difícil de se conseguir. O pessoal da Corleone, não sei se vai me vender mais. Porque pra eles venderem, olha, tá difícil as coisas. Eu vou dar só 50 munição de parafal, porque eu tô com pouca. Olha só, eu vou te passar parafal, ó. E as munições, ó. Tem só... Eu tenho bem pouca munição de parafal, por isso que eu tô dando só 50. Achou. Mas isso aqui a gente arruma, porque assim, eu não tô indo lá, né? Eu acho que até tá proibida a minha entrada lá na Corleone. E a gente acabou tendo realmente um desentendimento muito grande. Foi 40 milhões de prejuízo, né? Caraca. Mas então, só pra mim deixar anotado aqui. Eu tô te devendo quanto agora? Vamos deixar no 6. Vamos ajeitar no 6. Tá, demorou. Tô te devendo 6 milhão. E pode ficar tranquilo que eu te pago em breve, demorou? Sem problema. Só entrar em contato comigo ou aparecer lá no... Quanto clube? Demorou. Quer puxar um carro ali? Puxo mesmo. Foi muito bom conversar contigo, cara. Tirar todos os pontos aí. Muito obrigado por confiar em mim e emprestar 10 milhão. Não é qualquer um que empresta 10 milhão, hein? Já dizia o ditado. Tem duas coisas que não se empresta. A esposa e carro. E dinheiro. Tu emprestou dinheiro. Então tem muita moral comigo. Então, é que assim... Rapaziada, limpando aí. Limpando aí, vai. Eu já trabalhei no ramo de agiotagem um tempo na cidade, sabe? Hum, então tu tá sabendo... Pelo menos agora tu tá com um armamento bom pra cobrar, né? Então, mas eu aprendi a saber em quem eu confio pra emprestar meu dinheiro, sabe? Entendeu. Quer que eu te leve lá de helicóptero? Confia. Confia. A última vez não foi tão boa. Lógico que eu confio. Vamos dar um rolê. Ó, o problema dali é que a rapaziada raja a gente quando a gente chega. Então, é que tava acontecendo esse problema por conta do Miranha e dos amigos deles, sabe? Aham. Todo mundo que passava aqui na frente, eles atiravam nas pessoas, eles arrumavam confusão de graça. Eu posso pousar ali no campo de brincadeira de vocês? Pode pousar sim. Rapaziada, sou eu que tô descendo aí, hein? É, depois que eu fiz um curso de pilotagem, eu tô muito melhor, pô. É que assim, botar a mão no piloto pra qualquer um, pô, não dá, né? Então, ó. Ó. Nossa, na última vez não foi assim, hein? Na última vez nós temos que foi acordado por uns bombeiros, né? Na última vez eu tive que ser socorrido. Valeu, meu amigo Barbie. Sempre que tu quiser trocar ideia, ó, nós é fechadão, mano. Fechadão, hein? Fechou demais, meu lindo. Qualquer coisa, só colar pra cá e se quiser fazer aquele bico, só pular pra cá também. Demorou. Valeu, valeu. Valeu, rapaziada. Daqui a pouco nós vamos trazer uma pilha de carro aí pra nós pintar de transparente. Quero botar os lockpick pra trabalhar. E se precisar de mais lock, só fala comigo. Valeu, valeu. Valeu. Como eu revelei hoje a nossa nova casa, eu vou revelar pra vocês a nossa nova facção. Pois é, a vida da fazendinha acabou que foi um pouco curta. Eu vou precisar contratar seguranças pra minha mansão. Só que eu também preciso melhorar a nossa nova fac. Agora, essa fac aqui, que era a fac número 5 de armas, a fazendinha não é mais nossa. Inclusive, acredito que ela está disponível pra quem quiser seguir no ramo, né? Já vou dizendo que é um ramo um tanto quanto complicado. Agora, nós estamos na fac número 4. Olha a localização dela. Muito bem localizada, no centro, é o ramo de hotelaria. Um hotel cinco estrelas. Que fica logo aqui na frente. Tá vendo esse prédio ali, ó? Esse prédio aqui da frente? Fica aqui, ó. Já vamos puxar o helicóptero pra trás. Rodinhas desçam. Aqui, nesse belíssimo hotel, fica a nossa nova fac. E é com grande alegria que eu convido vocês que estão assistindo esse vídeo pra se juntar. Eu não vou nem aterrissar no lugar certo. Na verdade, tem que aterrissar no lugar certinho, né? Tem que aterrissar no lugar certinho. Porque aqui nós é piloto de helicóptero, entendeu? Só descer no estilo claro bem. Rodas em pouso. Vou mostrar pra vocês, nos mínimos detalhes, a nossa nova casa. A sede da nossa facção. Um hotel cinco estrelas. Muito maravilhoso. Aqui no segundo andar, temos mais de trinta quartos. Aqui é onde a rapaziada guarda o farm. Aqui na recepção, onde a galera pede a rota. A rota norte, que é a melhor de farm. E aqui é o quadro secreto, que é uma passagem. Olha isso. Ah, papai! Aqui é onde nós fabricamos as armas. Inclusive, agora nós já pode fabricar a famosa Scar. Tô fazendo uma aqui fresquinha pra vocês olharem no estilo claro bem. Aqui é o nosso baú de líder. Tem bastante coisa aqui nesse baú, hein? Inclusive, algumas armas exclusivas, como a M4, parafal. E agora a gente tem a famosa Scar. Aqui no hotel, nessa direção, tem uma barbearia, um banco. Uma loja de conveniência pra você comprar o que você quiser. Mochila na Case Peak. Por isso, se você quiser fazer parte da nossa FAQ, a gente fez uma limpa. Ali é o banco, tá ligado? E aqui é um escritóriozinho onde eu chamo pro BO, pra resolver os BO assim, ó. Se é que vocês me entendem. O segundo andar, temos diversos quartos pros nossos membros. Se você quiser fazer parte da nossa nova FAQ, a gente fez uma limpa, organizou tudo, ó. Esse aqui é um quarto, ó. Case Peak. E todo quarto tem a numeração aqui, ó. Esse aqui é o quarto 203. Provavelmente, algum membro já se apossou o dele. Mas como eu tava dizendo, se você quiser fazer parte, você tem que chegar ali na frente e dizer. Eu quero entrar pra vida do crime. Eu quero ser o braço direito do formiga. Se você dizer que é do formiga, você vai ser recrutado. Mas se vem dizendo que é do Clash, o Clash não recruta aqui, não, na vida do crime. O Clash não tá na vida do crime. Quem tá na vida do crime é o formiga, ó. Aqui embaixo temos os blips. Você que for membro da nossa trupe, vai poder puxar logo um caminhão de cria aqui, ó. Que tem muito peso pra você guardar as suas coisas. Inclusive, eu tenho umas coisinhas no meu caminhão, como G3 e parafal. Aqui você tem os blips de puxar os carros da FAQ, ó. Na Case Peak. Isso aqui é pra todos os membros. Os caminhão é só pra gerente pra cima, entendeu? E aqui, um blip pra se algum cliente vir e querer puxar um carro. O Papi Clash tá cheio dos carros. Esse aqui é o meu carro que eu uso pro dia a dia. Se você quer fazer parte da nossa trupe, só colar aqui no portão e dizer que quer entrar pra vida do crime. A vida do crime, ela não tem volta, tá ligado, meu parceiro? É uma volta só. Demorou? Tamo junto. Eu espero vocês aqui, hein? Falou! Tchau! 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 Obrigado.